Um corpo semelhante ao de uma cobra, boca sugadora com uma boca dentada e mais de 100 dentes, torna um encontro com lampreias inesquecível para os humanos. Esse apavorante peixe vampiro é um verdadeiro dinossauro, pois existe na Terra há quase 400 milhões de anos. Na realidade, as lampreias não são exatamente peixes, mas ciclóstomos primitivos que ocorrem em águas doces e salgadas. Elas não são nada mais do que predadores com mais de um metro de comprimento e peso de até 3 quilos. Durante um ano, uma única lampreia pode consumir até 20 quilos de peixe, enquanto sua expectativa de vida é de 5 a 7 anos. Na verdade, as lampreias são parasitas, elas se agarram e, através da escama, penetram no corpo de sua presa e injetam sucos digestivos anticoagulantes, que bloqueiam a coagulação do sangue. Portanto, peixes que ainda estão vivos começam a ser digeridos e as lampreias apenas precisam sugar esse coquetel de vísceras. Obrigado. 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 Obrigado.